Toda vez que eu vejo ela E parelheiro, seu olhar tão malicioso Meu olhar nele se gasta Mas cavalo amarrado também basta E como pasta, ela é maleva E eu tão sou treta Quando o pensamento desce Tudo a gente logo esquece E a coisa fica preta E dele fole, dele fole seu gaiteiro Que a morena tá mexendo Com o instinto dos campeiros E dele fole, dele fole seu gaiteiro Que a morena tá mexendo Com o instinto dos campeiros Seu gaiteiro dele fole Tô de olho no salão E chulhando loucamente Que apague o lampião Pois assim derrelancina No meu jeito caborteiro Levo ela pelos fundos Lá pro meu anjo costeiro Ela é maleva E eu tão sou treta Quando o pensamento desce Tudo a gente logo esquece E a coisa fica preta E dele fole, dele fole seu gaiteiro Que a morena tá mexendo Com o instinto dos campeiros E dele fole, dele fole seu gaiteiro Que a morena tá mexendo Com o instinto dos campeiros Com o instinto dos campeão Inscreve-se O instinto dos campeão E da mal Círi Norma